O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desses pães de queijo de liquidificador. Gente, ah, não tem que escaldar massa, não tem que enrolar na mão, nada disso, é super fácil, prático, muito, muito, muito rápido de fazer, tá bom? Aposto que você vai gostar. E se você está entrando agora no canal culinário em casa, então já entra se inscrevendo e vem fazer parte dessa comunidade linda e enorme que é o canal culinário em casa, tá bom? Aqui o coração é gigante, sempre cabe mais um. Pode entrar que a casa é nossa, se inscreve, não esquece de deixar o like e de compartilhar com seus familiares e amigos. E agora vamos à receita, que é bem rápido. E pra receita de hoje, então, a receita hoje é rápida, hein, gente? Nós vamos precisar de um liquidificador, 200 gramas de mussarela. Lu, posso substituir mussarela por outro queijo? Pode, pode pelo parmesão, tá? Aí você coloca 100, 150 gramas, porque o parmesão é mais forte. 250 ml de leite, leite natural, leite frio, 150 ml de óleo, dois ovos inteiros, clara e gema, uma colher de sobremesa rasa de sal e duas xícaras de chá de 240 ml de polvilho, pode ser ou polvilho doce ou polvilho azedo, tá bom? Um dos dois. E vamos precisar também de forminhas, gente, como essas aqui, olha, de empadinha pra gente fazer os pães de queijo. Lu, qual o tamanho da forminha? Qual que é o tamanho, gente? É só você não encher muito, tá? O pão de queijo, se você tiver menorzinho, vai ficar menor, se você tiver essa média, ele vai ficar médio. Só que ele cresce, tá? Então, eu coloquei aqui na forma, olha, e deixei espaço entre elas pra não ficar grudada, porque ele vai crescer. Mais um detalhe, tem que untar a forminha com óleo ou com manteiga, porque gruda, tá? Então, forminha untada. Agora, vamos lá, gente, agora é bem fácil, tudo no liquidificador. Aqui está o liquidificador, vamos colocar a mussarela, eu cortei ela assim, em pedaços grosseiros, porque vai triturar mesmo, o leite, o óleo, se a sua massa ficar muito consistente, aí você põe mais um pouquinho de óleo, tá? Ou de leite, mas essa aqui eu acho que vai ficar ideal, vamos lá. Os dois ovos, sal e o polvilho. A gente já coloca tudo de uma vez. Eu vou colocar só a metade do polvilho, pra ajudar a bater, porque senão o liquidificador pesa. Vamos bater. Pronto, já deu uma batidinha, já deu pra dar uma misturadinha, agora a gente coloca o restante do polvilho. polvilho faz uma sujeira, né, gente? Pra todo canto. Coloca tudo. E agora sim, agora a gente bate até que misture tudo. Vamos bater por um minutinho, em velocidade alta. Olha aí, meus amores, vou mostrar pra vocês a consistência que tem que ficar, olha. É uma massa grossa, tá vendo? Não é uma massa muito ralinha. Por que tem que ficar assim? Pra ficar um ponto de queijo bem bonito, crescer e ficar macio, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, já vou... Deixa eu mostrar pra vocês, já vou despejando aqui na forminha, olha. É só despejar, gente, olha. Ó a massa que tem que ficar, ó. Deixa sempre sobrando, tipo, um centímetro, mais ou menos, da forminha, porque ele vai crescer, tá? E aí, outra dica bacana que eu vou passar pra vocês. Se não ficar grosso, assim, nessa consistência aqui, olha, aí você coloca um pouquinho mais de polvilho, porque às vezes o ovo que você colocou é muito grande, aí deixa a massa muito mole, tá? A massa tem que ficar grossa assim, olha. Eu vou colocando aqui nas forminhas e já mostro pra vocês. Olha aí, meus amores, já coloquei aqui na forminha, agora nós vamos levar pra assar. Forno pré-aquecido por cinco minutinhos, numa temperatura de cento e oitenta graus, nós vamos levar de vinte e cinco minutos a meia hora. Vinte e cinco minutos, já dá uma olhadinha pra ver se tá bom, tá? Já volto pra mostrar pra vocês o resultado do nosso, tenho certeza que vai ficar. Olha aí, gente, que lindo que fica, tá vendo? Tá quase no ponto, o de cima já tá mais douradinho, que tá pertinho do gril, então já vou tirar e o de baixo também tá quase pronto. Agora, vamos lá, vamos ver como é que fica. Olha aí, gente, estão prontinhos os nossos pães de queijo. Olha como eles ficaram lindos, olha isso, gente. Hum, top demais, né? E agora só me resta experimentar essa maravilha. Olha aqui como é que ele fica por dentro, ó. Pão de queijo, gente. Pão de queijo, igualzinho de Minas, ó. Gente, um docinho de leite aqui dentro aí, daqueles que a gente faz aqui no canal. Meu Deus, muito, muito, muito boa. Gente, vou deixar pra vocês a receita de um doce de leite feito no vidro. É, no vidro, no vidro, na panela de pressão. Bem rapidinho, vou deixar o link aqui no card pra vocês e na descrição do vídeo pra vocês fazerem, tá bom? E olha, façam essa receita aqui, que é top. Vocês não vão se arrepender. E hoje eu vou oferecer essa receita aqui, olha, pra você, Geneanda Salles. Geneanda Salles e pro filho dela, Osmar. Ela falou assim, Lu, Osmar tá triste porque você fala que vai mandar beijo pra gente, não manda. Ô, Osmar, muitos beijos pra você no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Geneanda, que Deus abençoe grandemente a sua família linda, tá bom? E olha, faz esse pão de queijo aqui e, ó, sai facilmente, assim, olha, da forminha. Se você untar, tá bom? Se não untar, fica um pouquinho difícil. Mas é top essa receita. Faz aí pro Osmar, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Façam vocês de casa também, que a receita é sensacional. Gente, essa receita aqui, olha, rendeu 24 grandões, assim, olha, desse tamanhão. E também rendeu, meus amores, olha, 24 desse pequenininho aqui, olha. Então, é uma boa receita, olha. Olha o tamanho deles. 24 desse, 24 desse. Então, é bem econômica também. Façam que a receita é top, vocês não vão se arrepender. E, ó, já tá frio e não tá aquele pão de queijo murcho, assim, que a gente fala, nossa, murchou, ficou mal acabado. Esse aqui tá top, façam que vocês não vão se arrepender, tá bom? E faça o fácil de tirar, ó. Porque você untou a forma. E agora, meus amores, agora vamos agradecer a Deus, né, por tudo que ele tem feito na nossa vida. Bora pra pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, olha. É Felipenses 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, está aí assim, firme no Senhor, amados. Amém. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Então, vamos estar firmes mesmo no Senhor, tá bom? Para que todas as bênçãos dele caia sobre nós. Beijos no seu coração. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.